Está a ter problemas em entrar no espírito natal este ano? Entre filas de espera e compras que parecem não acabar, pode acontecer aos melhores. A partir de agora há uma solução para este problema no 251 da Queen Street West. O bar está apenas a 10 minutos do Eaton Center, um dos centros comerciais mais visitados do país, e por cada bebida vendida, a Nelly's Women's Shelter recebe um dólar. O bar chama-se Miracle e está decorado a rigor. O staff veste as ugly sweaters, blusas com figuras e frases de Natal, uma tradição típica da América do Norte, e desdobra-se entre coquetails que têm nomes bem sugestivos. Os clientes aproveitam para tirar fotos e relaxar depois de um dia de trabalho. O espaço é muito bom, tem muito felicimento aqui, as bebidas são boas, é um tempo feliz aqui. O que é que tu estás a ver? Alguma coisa de ginsengar, eu não sei realmente. É bom, mas há ovo em mim, mas é um bom momento. E o que é que tu queres para o Natal? Eu vou para Portugal para a Natal, então eu quero só ter memórias boas com a minha família, ali os meus avós e avós. Eu amo isso, é tão lindo e tão festivo, e é um bom lugar de vir depois de trabalhar, ter beber e ficar no espírito de Natal, então é muito lindo. A ideia não é original, existem 80 bares deste género que abrem nesta época do ano, em Inglaterra, no Panamá e na América do Norte. Este conceito internacional nasceu há quatro anos em Nova Iorque, e desde aí que é cada vez mais popular. Nick descobriu numa viagem ao Colorado com a esposa. Calgary e Montreal também têm bares semelhantes, e o Miracle está aberto todos os dias até 26 de dezembro. Legenda Adriana Zanotto